Ih, seu mundial eu nunca vi, me rebaixado eu vou falar Cheirinho verde é um caralho, 51 é cachaça Oh, seu mundial eu nunca vi, me rebaixado eu vou falar Cheirinho verde é um caralho, 51 é cachaça Oh, seu mundial eu não vi, me rebaixado eu não vi, me rebaixado eu vou falar Cheirinho verde é um caralho, 51 é cachaça Oh, seu mundial eu nunca vi, me rebaixado eu vou falar Cheirinho verde é um caralho, 51 é cachaça Oh, seu mundial olê olê, seu mundial olê olê, seu mundial olê olê Sem mundial olê olê, seu mundial eu nunca vi, me rebaixado eu vou falar Cheirinho verde é um caralho, 51 é cachaça Seja, 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 se